Foi pesadelo, gente, pesadelo de desabar o mundo e ter que, sei lá, acessar essa energia que a gente tava falando, sabe assim? De lembrar que eu gosto de estar nessa profissão, que eu quero continuar trabalhando com isso. Você não pode sumir, você não pode se esconder no apastamento, apagar a luz. Vocês dois, né, exercendo a mesma profissão. E assim, foi, eu acho, tá, eu decoro algumas datas. Eu acho que foi sete dias antes do meu aniversário. Olha que legal! Nossa! Já tinha até mandado convite pros meus amigos e tudo. E aí, eu acho que foi uma sexta-feira e segunda eu entrava ao vivo no CQC. E, gente, foi tipo trending topics e não sei o quê. E telefonei a minha gente na porta de casa em São Paulo. Nossa! Eu fui trabalhar segunda e aí um diretorzão, eu lembro lá da Band ou do CQC, e é, ai, fulano quer falar com você. Ele falou, não sei se você tem condições. Eu achei tão, eu não achei sensível, eu achei até humilhante, sabe assim? Eu pensei, meu Deus! É uma coisa que eu não vou resolver na minha casa, sabe assim? Não tá, a gente não tem um teto e a gente vai resolver uma situação de casal. É o Brasil! A pessoa tá vindo falar comigo assim, eu tô sabendo que você foi traída, humilhada, não sei se você vai chorar. Era meio que isso. Aí eu falei, não, vou super, imagina! Não, e já te reduzindo, né, também, né? Não, e foi no, você é atraída, né? É, você é exato. Aí você faz, não, eu sou uma apresentadora, né? Eu vou cumprir, né? Eu vou colar os pedaços, claro que tô, né? Mas assim, a gente não vem chorando, a gente não traz as coisas pro trabalho dessa maneira, mas a mídia espalhou tanto que não tinha o que fazer, gente. E aí eu cheguei pro Marco Luque e falei, Marco, pelo amor de Deus, vamos fazer uma piada na bancada, alguma coisa. Ele, pô, tô sabendo. Não tinha uma pessoa, amor. O moço do Uber falava, gostava tanto dele, agora não vou ver mais nada dele. Então, o moço, às vezes, faz, rezo tanto por... Eu virei meio a Jennifer Aniston, tá? Em algum momento, as pessoas rezavam por mim, até encontrar o Richard. Pra mim também. As pessoas rezavam, mas algumas eram bonitinhas, sabia? Tinha gente que falava assim, eu gostava muito de vocês, mas sabe o que eu acho? Já foi a história, vai ter outra história pra você. Eu falava, ai, que linda! E tinha gente que vinha, ai, agora ele não me desce. Alguém vinha magoada, sabe? Que é aquela história que a gente tava falando das pessoas poderem enxergar, né? Sim. Se enxergar nas nossas... Se enxergar na gente. Amor, aí eu fiz uma piada com o Marco Luque, dei um beijo nele na bancada. Aí você deu uma piada sobre esse episódio. Fiz uma piada, porque eu queria... Tipo, transformando novamente a tragédia em humor. Era isso. Esse é o maior exemplo. Eu queria deixar as pessoas que eu amo bem. Porque a minha mãe... Bom, minha mãe e meu pai... Claro, na merda. Minha sogra, todo mundo na merda. Minha irmã, minhas melhores amigas, meus melhores amigos. As pessoas estavam... E os fãs que eram dos dois, assim, desde MTV, estavam todo mundo tão tristes. Que eu falei, eu preciso mostrar pra eles que tudo bem. Aí eu... E olha, depois você vê as fases diferentes. Não, tudo bem. Às vezes eu posso também entrar chorando. Às vezes eu posso não ir. Sim. Eu acho que a gente tem que ver o que combina no momento, sabe? Assim, eu quis fazer e deu pra fazer. Aí eu fiz uma piada. Porque eu queria mostrar, assim, gente, tranquilo, é normal, vai ficar tudo bem. Sabe? Eu nunca... E foi de verdade? Foi de verdade. Você sentiu que essa piada foi de verdade? Foi. Eu quis fazer. Porque eu também queria ter... Eu queria resgatar quem eu sou, sabe? Assim, eu tava tão triste. Sabe quando você passa sexta, sábado e domingo? Você não sabe se você vai acordar. Você não sabe o que fazer. Você tá... Do nada eu falei, meu Deus, cadê a minha energia, sabe? Cadê a minha essência? Cadê? Eu quero brincar, eu quero falar, eu quero rir. E eu gosto de apresentar, eu precisava voltar. E quando a gente fica também muito tempo com alguém, você também não se imagina sem esse alguém. Então quando, de uma forma rápida, brusca, aquilo não faz parte da sua vida, vem uma... Você tem que recalcular uma rota, né? Totalmente isso. E de encontrar, assim, o seu despertar da consciência também, né? Sim. Tipo, quem agora sou eu? Qual é o meu novo modo dos operandos das coisas? Perfeito isso. E tem também a parada do falhei. Sim. Fracassei. Exato. Era o meu sonho. O meu sonho. Ainda tinha um casamento que eu idealizei. Fracassei. E agora? E nesse momento, a gente não separou. Então, a gente ainda continuou casados, mas assim... Derrapandinho, frangalinhos, mas você sabe que é o que você falou. A gente tem que passar pelas coisas pra amadurecer, pra aprender. Também tinha raiva. Igual a pessoa que fala que não quer ganhar presente. Você faz parte, você faz parte, não faz parte nada. Eu quero ficar bem agora. Eu, no início, queria que o avião caísse com ele dentro. Tipo assim. Eu quero que se foda. Dá muita raiva. E aí, depois, você começa a falar, não. Olha o que a gente... Tudo que a gente viveu foi real, foi de verdade. Calma, vamos pensar. E aí, você vai organizando as coisas. Mas tem que sentir tudo. É. É legítimo a dor. Então, você tem que ter raiva, ou você tem que tentar dar chance. Você tem que sentir o que você tá disposta a fazer. É. E assim, depois... Hoje, eu não seria essa mulher que eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. Exato. Se eu não tivesse levado essas porradas, passado por esses desafios. Eu ia sofrer de uma forma diferente por outras coisas bobas hoje. Sabe? Ou não valorizar outras coisas. Então, faz parte. A gente terminou depois. Mesmo sabendo que já tava terminando. Terminar tem isso que você falou. Que é lembrar quem a gente é. Recalcular a rota. É. Se encontrar, né? E não é um a gente queria. O que que eu quero, né? Pra onde eu vou? O que que eu gosto? Qual hora? Ah, meu Deus. É uma nova... Gente, é um novo percurso. É o novo. Tudo novo. Acabado com a sensação de... Ah, não sei. Será que perdeu o interesse em mim? Não sei se sou tão legal. E aí, nesse momento também? Não sei se trans também. Não sei se... A gente se culpa. E já tem... Mulher, a gente já se culpa por tantas coisas. A gente já se julga por tantas coisas. A gente já é culpada por tantas coisas. A gente já é culpada. A gente já é julgada, né? Por tanta coisa. Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, 8 horas por dia, como o Emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal, que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método onde eu ensino tudo que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.